A escola Santa Marcelina, localizada na BR-364, sentido Porto Velho, a Candeias do Jamari, realizou mais uma abertura dos Jogos Olímpicos para os alunos do primeiro ao quinto ano. Autoridades, pais e alunos estavam prestigiando a entrada dos atletas mirins, que estavam empolgados para receber as homenagens e disputar entre si os esportes educativos. A diretora da escola, irmã Maura, informou para a nossa equipe da importância que isso faz para os alunos, que são o futuro para um país melhor sem violência, e pediu para que os pais não parem, que mesmo depois de adultos, os seus filhos merecem toda a atenção e carinho. O deputado federal Lindomar Garçom falou dos ônibus que transportam os alunos e se responsabilizou em continuar apoiando esse meio de transporte que ameniza a dificuldade deles a chegarem da escola. Após a entrada dos alunos, com as bandeiras de Rondônia, Porto Velho e da escola, aconteceu a entrada das tochas, que simbolizam a paz, o amor e a vida para um mundo melhor. A reportagem de John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques. A reportagem de John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques. A reportagem de John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques. A reportagem de John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques. A reportagem de John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.